Mocinha, eu uso a pobre vizinho na minha casa, não tenho nada, moçinha, eu uso a pobre... Os jovens constituem uma classe com maiores facilidades de aderir à vaidade e à ilusão. Transmitem um recado às moças, de que não vale a pena ter vaidade, porque ela não é riqueza, e a ilusão também não é riqueza. Eu chamo-lhe do Maré, eu vou interpretar a música que tem como título, a moçinha, e esse menino que me acompanha chama-se de... Dengue Paz. Dengue Paz.